E não tenha dúvida, o melhor custo-benefício em materiais de construção está aqui no depósito do Tijovale, não é mesmo? As melhores promoções estão aqui, 3,254 por 10,29,90. Tita da técnica a partir de R$ 74,90. Você não pode perder, além de tudo, tem prêmios aqui. A cada R$ 100 de compra, ganha um cupom e concorra 35TV e 3 motos. Confere pra gente, Jefferson, o telefone do endereço da Tijovale. Avenida Cidade Jardim, 6091, telefone 39171746. Depósito do Tijovale. Alise o seu sonho aqui.